Tá bem arrumadinho aqui, ó. Precisa de muita coisa ainda. É grande a praça aqui, viu? É grande. Olha, aqui dá pra pôr uma mesa, umas churrasqueiras. Dá pra fazer um lanche legal ali, ó, que ele sai debaixo da palmeira, que faz sombra. É mais ideal. Tem bancos ou cultivados. A palmeira também é bem, gente. Eu não sou daqui, mas igual aqui. Verdade. Aliás, eu gosto de tudo quanto é legal. É, meu amorzinho não tem essa escolha de dizer que não gosta. Tá bem arrumadinho, palmeira de vídeo. Tá. É isso que a gente vê. Não só pra gente, como quem vem. É, quem vem visitar, olha que legal ali. Vamos ver, vamos ver. Que legal, ó. É tipo uma lanchonete mesmo que estão fazendo aqui, ó. A pessoa chegar aqui, sentar aqui. Entendeu, ó. Você senta aqui, ó. Cadê? Tem uma lã. Tem um pia, tem tudo. Tem tudo, ó. Não tem também. Não tem. Tem um tipo de um lanche na vizinha. É. Entendeu? Mas tá sem a informação. É, mas eu acho que isso daí não vai ficar aqui não. Eles vão fazer uma outra coisa pra pôr aqui, né? Tem um banquinho velho aqui. Tem um banquinho pra pessoa sentar aqui, ó. Não derrubar, gente. Ele é um banho. É, ele aguenta. O banho tá se forçado. Aí, ó. Aí a pessoa fala, aqui tem uma pontezinha. Olha. Tá, a água tá limpa, gente. Que coisa mais linda. E a água limpa, viu? Eu esperava que essa água limpa. Uhum. Ali. E tá muito bem. Graças a Deus. Bom, tá agora aqui, ó. A gente vai e dá continuidade até lá no final, entendeu? É. Gostei muito daqui. Tá muito tarde. Parabéns ao prefeito. Sempre arrumando a cidade aqui da gente, né? Pra quem vier visitar a Camonheira dos Índios. Vem aqui, passar umas horas aqui pra... Pra refletir, pra... Sabe? Pra pensar na vida. E essas coisas, né? Aqui tá muito legal, aqui. Gostei mesmo. É. O cara fica... O pessoal fica conversando ali. Pá. Trocando uma ideia. Bebendo alguma coisinha, refrigerantezinho aí. Comendo um lanche. Ficou bom. Muito bom aqui. Vale a pena. Desemboca ali, amor. Olha o desembocado. Passa pela ponte e desemboca ali. Entendeu? Puxa vida. Ali eu me enganei. Pensando que era um jacaré, gente. Olha só. Que falha. E não era. É que eu não vou ver nenhum jacaré hoje. É muita água, né? Muita água. Não é brincadeira, não. Mas ficou muito bonita. Muito bom. Eu sei. Agora, né? Comece a ficar legal. Aqui já tá bom. Pra caminhar, tá bom. Tá. É verdade. Mas precisa de mais força no centro. Precisa. Sempre precisa. Se Deus quiser, um dia, eles chegam lá. E nós também. Verdade. Chegando aqui no final, né? A gente vai mostrar um pouquinho ali na... A praçinha da... Como se fala? A Praça da Índia. Que o povo fala. Que também tá sendo reformada também. E tudo isso daqui, né? Quando vem a inauguração, vai ser tudo inaugurado. Tudo certinho. Eu não sei se o outro cliente vai poder vir a inauguração. Porque tem a nossa... Tem uma escada. Tem uma escada, então. Tem uma escada aqui, ó. Se a pessoa quiser... Se pode entrar nessa água. Antes não podia, né, mano? Bom, sempre não. Mas mesmo assim entrava. Sempre podia, sim. O moleque pulava da ponte na água aqui. Olha quantos peixinhos ali. Antes, não sei se dá pra ver. Olha quantos peixinhos novos. Olha a escada lá também. Tem uma escada lá. Tem outra ali, ó. Tem várias. Entendeu? Várias escadas aqui. Pra pessoa... Quiser dar um mergulho aí. Quem tem coragem. Porque eu não tenho. Vou ser bem sincero. Arrumaram e arrumaram bem mesmo, né? Ali, antigamente, era um barzinho, né? Mas conhecia até o nome do bar que era ali. Eu não achava que aqui tinha tanto espaço, assim. Entendeu? Nós não esperava, né? Não esperava. Tanto espaço que desce reto, sem subir e sem descida. Porque o problema de palmeiro do Rio de Janeiro são as calçadas e sobe e desce. Pra quem tem problema na perna, que nem ela, aí eu já tive. Aqui não, aqui é ótimo. Aqui não. Aqui não tem sobe e desce, não. Você pode caminhar tranquilamente aqui. E é muito bom pra quem tem problema, viu? É. Não tem certo o problema do joelho. Aqui é um barzinho. Aqui é um barzinho. Eles estão arrumando. Tá vendo? Eles estão arrumando tudo aqui. Tá vendo? É devagar, né? É devagar? É. Mas sempre caminhando. Sempre arrumando aí. Aí. E vamos que vamos, né? É uma palmeira. É uma palmeira. Olha a altura disso, gente. Olha a palmeira. Olha a altura disso. Já é bem velho, né? Não abraça. Não abraça. Não dá pra abraçar, não. O bagulho aqui é muito grosso. Entendeu? É grosso mesmo. Tirar uma foda. Tenta abraçar ela, mano. Eu vou fumar a minha mãozinha braçando, ué? É lá que você viu, ué, como é? Linda, linda. É? Nossa. Eu amo planta. Sabe? Nova, velha. É, eu também aprendi a gostar. Minha mãe já gostava e agora eu também tô nessa. Gostar de plantas. Lindo, gente. É lindo. A natureza é a coisa mais linda que tem. Nossa, amor. Olha só um tocão. Foro tirado. Foi só essa raiz, né? Isso. Aqui tudo terra e raízes. Quer dizer que aqui tinha o tipo de um... É. Negocinho, um canteirinho, sei lá como é que fala. Aí te derrubaram, ficou só isso aqui e tiraram a árvore. Porque aqui ela é uma árvore, não era uma palmeira, né? Olha a outra aqui, ó. Enorme. Eu aqui dentro, para bem a verdade, eu não conhecia essa parte. Não, não. Era muito ruim de entrar. Era ruim de entrar. Agora ficou assim. Então a gente quase não vinha para cá. É. E agora não. Eu tenho que ir na pista, entendeu? Tem uma pista. Agora ficou bom da gente passar aqui. Agora aqui é a pracinha do... É. Aqui é a praça da... Tem saída lá? Tem. Tem saída ali. Só que está fechado, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Benito aqui, gente. Arrumou. Olha a subidinha meio apesada aqui. Já tinha, né? Já tinha. Isso aqui já existia. Tem plantação de clothes. Tem uma coisa mais linda, né? Vamos tirar uma foto aqui. Aí vai ter o dinheiro aí. É. Bonito mesmo que ficou. Ali era a Índia, né? Vamos dizer assim. Olha a Índia lá. Famosa Índia. Olha a Índia aqui, ó. Entendeu? Bonita foto para os caras, hein? Ali, antigamente, um chafarito que descia a água, assim. Ah! Eu gostei. Entendeu? De uma cascata? É. Tipo de uma cascata. Aí já deixou de funcionar há muito tempo. Entendeu? Essa árvore já é bem antiga aí. Já. Bem antiga mesmo. Muito bonita. Falta de dar uma arrumada, né? Cortar alguns dados. Deixar bem bonito. É. Arrumaram a calçada aqui. Se a calçada era ruim, eles arrumaram. É. Estou tudo arrumando aqui. Fica muito bacana, hein? Não, tem isso ainda. Não tem? Não, de ter tem, mas é... Não vou voltar. Vamos começar. Vamos tirar um vasco. Já, já. O piso aqui é novo. É. Então, dá confiança para a gente andar. Bom, gente, isso aqui, esse é um pequeno vlog que nós fizemos aqui. Esperamos. Tem um vlog antigo aqui que está bem sujinho. Com o tempo, se Deus quiser, as pessoas vão arrumando. Uhum. Intrando. Fazendo até longe. É. Uhum. Bom, esse aí é o vídeo que nós fizemos aí para mostrar para vocês como ficou a nossa Praça do Açude. Esperamos que vocês gostem. Deixe o curtir de vocês. Hypa o vídeo aí. Não esqueça de hypar, gente. Para nos ajudar aí. Para ver se o nosso canal sofre. Porque nós estamos sem conteúdo. A situação da gente não acabou. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. Com certeza. Né? Se Deus quiser. Então, um grande abraço a todos vocês. E fiquem com Deus aí. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.